Olá, primeiro ano, vamos fazer descobertas agora sobre os dias da semana, tá? Sabendo que os dias da semana são segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo, são sete dias durante a semana. E durante a semana nós podemos organizar as atividades que a gente faz, por exemplo, qual dia que tem educação física, qual dia que tem tapoeira, qual dia que tem inglês, qual dia que tem o trajeto I, quais os dias que eu faço atividade com vocês. Então, a semana está para organizar o nosso tempo, tá? Então, eu estou trazendo aqui para vocês, no livro de história, na página 15, uma situação de uma criança chamada Clara. Vocês vão ouvir com atenção para poder responder as questões seguintes, tá bom? Diz assim que a Clara, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, e sexta-feira, ela diz, eu vou para a escola. Então, quais são os dias que a Clara vai para a escola? Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Aí ela fala, na quarta-feira e no sábado, eu faço judô. Então, judô, ela faz na quarta e no sábado. Ela diz também que no sábado, gosto de ir ao parque. Qual é o dia que ela vai ao parque? Sábado. E diz também que no sábado e no domingo, eu não vou para a escola. Eu passeio com a minha família. Então, quais dias ela não vai para a escola? Sábado e domingo. Vem aqui abaixo as questões. Atenção. Primeira, diz assim, em que dias Clara não vai à escola? Quais são os dias que ela não vai à escola? E a outra questão diz, que atividades Clara faz na quarta-feira? O que ela faz na quarta-feira? Vocês vão olhar ela aqui contando a história através desses balões e fazer essas descobertas. Tá bom? Beijo. Tchau, tchau.